Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 20 de nosso mundo O último episódio já iniciou com a ferna nova aqui Aí fizemos uma graça em cima com nosso Nether Hub, galera E é para esse cara que spawn e gas aqui, tá? Atenco com nosso Nether Hub Eu acabei não colocando mais baús em off, tá? Mas aí é o seguinte, eu vou buscar mais madeira, tá? Aliás, eu não vou o moço pegar porque não é aqui que vocês vão trabalhar hoje, tá? Eu vou buscar uma comida primeiro só para nascer o sol No dia seguinte Bom galera, eu quero trabalhar aqui no lado de fora, tá, tá? Como será que tem que ser uma pracinha? Aí eu quero ficar com uma ação nela, tá? Que ao longo desse tempo eu não meci mais nela, tá? Então aí é o seguinte Mas bom Eu irei passar com o resto de pregúria, tá? Começando aqui as paredes Começando aqui as paredes Eu vou passar aqui Eu vou passar essa parte aqui com a casa também Só que eu não peguei, foi cerca Eu fiz um espaço assim galera Eu fiz um espaço assim galera A gente vai colocar essa parte Aí olhe como ficou Ficou assim Aí o resto aqui eu fiquei só perto, tá? Tchau. Tchau. Certo galera, aí ficou assim. Eu só quero ver como vai ficar isso de noite. E de repente, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Quem tem nos comentários quer que eu campe essa rafina, tá? Se eu campar a coca, tá? Essa rafina inteira. Ou, que eu queisse assim mesmo, tá? Tem uma taverna aqui que nunca exploramos. Como é que eu achei galera? Mas acho que não vou explorar agora. Que não é o foco desse vídeo. Agora, antes de finalizar o vídeo. Galera, eu vou fazer isso aqui. Pode ser meio que uns banquinhos. Tchau. Ficou assim galera. Então eu vou terminar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Foi um episódio meio curto galera. Falou.